Todos os comunistas que estiveram assistindo aqui, vocês não vão ganhar porque a gente tem uma vantagem. A gente gosta pra caralho de dinheiro e a gente quer ficar com dinheiro pra gente. Isso não é uma vantagem. Isso é uma desvantagem, tá? A gente gosta pra caralho de dinheiro, então a gente quer ficar com todo o dinheiro pra gente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A gente gosta pra caralho de gente. E a gente quer ficar com o povo do nosso lado. E é por isso que vocês vão perder. Porque a gente gosta de gente. Gente. A gente ama. Coisa. A gente usa. A gente gosta pra caralho de gente. Enquanto vocês gostam pra caralho de dinheiro. Vocês estão dispostos a explorar quem quer que seja. Nós queremos romper os grilhões da exploração. Você está contando pro seu público que ele pra você não vale nada. A gente conta pro nosso que nós e eles somos o mesmo. Que nós estamos do mesmo lado. Contra gente como vocês que só querem dinheiro. Nós queremos uma vida nova. Nós queremos uma outra sociabilidade. Nós queremos pão, paz, terra, samba e alegria. É isso que nós queremos. Nós queremos construir uma vida verdadeiramente humana. Nós queremos romper com essa ética atomista de exploração do homem pelo homem. Nós queremos construir a ponte que vai tirar o homem da sua pré-história e vai levar ele pra sua verdadeira história. Livre de ideologia, livre de alienação, livre de expropriação, livre de exploração. Vocês não vão vencer. Vocês já estão perdendo. E vocês estão fadados à derrota. Porque a vitória do seu campo é a derrota da humanidade. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades.